Olá minha gente, já que temos que ficar de quarentena, é melhor manter a calma. Há pessoas que estão ficando estresadas por estarem trancadas. Eu estava conversando com micro-ondas e a torradeira, agora há pouco, enquanto tomava meu café. E nós três concordamos com isso, não comento nada com a máquina de lavar, porque ela destorce tudo. E muito menos com a geladeira, pois sinto que ela é muito fria. Com a televisão, nem pensar, ela fala demais. O ventilador, de jeito nenhum, ele espalha tudo pelos quatro cantos. A panela de pressão, não posso, ela fica nervosa e começa a chiar. Passei longe do fogão, ele tem seis bocas, não é confiável. No final de tudo, o ferro me acalmou, dizendo que tudo, tudo vai passar.